Como desenvolver vendedor estrelas a ser super estrelas? Desafio. Desafia. Um campeão adora ser desafiado pra ser campeão que ele foi ontem. Desafia. O que desafia um campeão de natação é um milissegundo que ele pode amanhã alcançar. Olha o Lewis Hamilton na Fórmula 1. Desafia. Desafia, velho. Desafia. Aumenta o desafio, né, André? Superou o desafio ou aumenta o desafio? Superou ou aumenta o desafio? O ser humano é melhor. Infinitamente. 70 vezes 7. 70 vezes 7. Que legal. Andrezão, então é isso, meu querido. Agradeço mais uma vez pela oportunidade que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, trazendo pra você muita saúde. Eu sempre digo que o que importa é a saúde. O resto é a atitude. Então que Deus possa, né, conservar aí a sua saúde. E melhor do que conservar a saúde, tá, André? Muitas vezes a gente pede pra Deus saúde, mas a gente não faz a nossa parte. Eu sei que você faz. Hoje você tava treinando, a gente conversou ali no WhatsApp. Então é isso. É a gente buscar ter saúde. Fazer por merecer. Então que Deus continue te abençoando grandemente e que você continue sendo essa luz pra esse mundo que vive em tantas trevas e precisa de pessoas tão iluminadas como você. Eu só tenho a agradecer. Eu sempre falo pra minha esposa, né, que no passado eu fazia nas minhas orações pedidos de... Pedidos eu acho que errados. Porque ao invés de pedir paciência, eu pedi uma filha. Ao invés de pedir dinheiro, eu pedi saúde e sabedoria. Ao invés de pedir bens materiais, eu pedi inteligência emocional. Então eu acho que assim, o que eu quero deixar no final aqui dessa live, tudo vai ser entregue pra gente, contanto que a gente saiba pedir certo. E eu quero desejar aí uma boa noite abençoada a cada um de vocês que estiveram aí do outro lado da telinha. Se você gostou do meu jeitinho, do meu jeitão, dessa voz fanha, acompanha aqui tudo. Entra no link da Bill, tem ali meus livros, meus kits, tem a Rádio BZ, você pode colocar no seu carro, tá aqui, ó, 365 áudios, maior podcast offline de vendas do Brasil e muitos, muitos outros produtos. E só quero lhe agradecer, Bruno, você tá ganhando um amigo, viu? Quando eu falo isso, é porque eu já tenho projetos pra você na minha vida. Amém, amém, André Zéu. Amém. Tamo junto, espero que em breve Deus prepare o portado pra gente se conhecer pessoalmente aí.